E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu venho mostrar para vocês o passo a passo de como desativar essa tela de anúncio, essa tela de notícias que tem no seu celular da Samsung, no seu celular da Motorola e no seu celular da Xiaomi. Como é que faz para desativar aí nas três fabricantes? É isso que você vai aprender nesse vídeo aqui, por isso eu já peço o teu gostei, que o teu gostei, o teu like importa para caramba, tá? Então olha só, vamos lá primeiro aqui no Samsung, olha aqui no Samsung você vai clicar e segurar na tela inicial, aqui ele vai aparecer a opção de configuração, clica e aqui então você vai ter algumas opções, você vai desativar isso aqui, adicionar a página, mídia a tela inicial, desativa, quando você voltar na tela inicial não vai ter mais aquela tela, tá? Tem um Samsung? Conseguiu desativar? Deixa o like aí. Agora vamos ver no Motorola, aqui na tela inicial, da mesma forma clica, segura e aqui você vai clicar na opção aqui, configuração da tela inicial e aqui agora você vai ter essa opção, ação ao deslizar na tela, clica e habilita nenhuma, tá bom? Então, habilitou nenhuma, pode voltar, aqui agora não tem mais aquela tela de notícias, tem um Motorola, deixa o like porque você já aprendeu como desativar no Motorola, agora no celular da Xiaomi, então aqui na tela inicial, da mesma forma clica segura, vai até aqui a opção de configuração, tá? Vai sacar a traquinha, você clica em mais e aqui agora você vai procurar por essa opção Google Discord, desativa e pronto, então aqui no Xiaomi também não tem mais, já foi desativado. Portanto, se você tem um Samsung, Motorola ou Xiaomi, você acabou de aprender como é que desativa aí, no caso, aquela tela de notícias do Google. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, é nóis pessoal, até o próximo vídeo.